Música 18 de abril de 2017, marca a passagem de comando do Corpo de Bombeiros do Estado de Rondônia. O Coronel Silvio Luiz Rodrigues deixa a corporação depois de dois anos de comando e fala da sensação de dever cumprido e da saudade ao longo dos 30 anos de serviço militar. E também são 30 anos, então 30 anos não é 30 dias. Então eu tenho muito que agradecer, sou movido por gratidão e isso hoje marcou, é um marco para mim, é um marco para a corporação também que vai crescer com a vinda do Chianca, com o pensamento dele, com o apoio do Farias, de toda a corporação, tenho certeza que eles vão continuar no caminho reto e crescendo cada vez mais. O novo comandante do Corpo de Bombeiros, o Coronel Felipe Chianca Pimentel, fala da expectativa do novo desafio em sua carreira militar. Esse é o nosso grande desafio, é primeiro dar continuidade a esse trabalho e melhorar mais ainda o que já foi feito pelos comandantes passados, valorizando principalmente o nosso público interno, dando condições de trabalho, dignidade de trabalho, para que possa todos esses recursos humanos e financeiros da nossa instituição serem transformados em atendimento e atendimento de qualidade para a nossa sociedade. O vice-governador Daniel Pereira fala da continuidade do trabalho e do novo comandante do Corpo de Bombeiros do Estado. E desejar muita sorte em estar junto com o Coronel Chianca por todo o trabalho que tem para fazer, por ele, pelo comando geral que está junto com ele, os oficiais que servem a corporação, todos os soldados e pode contar conosco para ajudar nessa grande missão. O deputado estadual Dr. Neidson esteve presente na solenidade e disse está à disposição do novo comandante do Corpo de Bombeiros. Quero parabenizar todos os bombeiros militares do Estado de Rondônia, em especial ao Coronel Rodrigues que realizou um grande trabalho e desejar boa sorte ao Coronel Chianca e que ele pode contar com a Assembleia Legislativa, principalmente com o deputado Neidson, em prol das melhorias do Corpo de Bombeiros.